Metropolitana. A Metropolitana está aqui para agradecer a você ouvinte pelo primeiro lugar no Ivoque no público jovem. Esse resultado da Metropolitana é mérito da equipe número um do rádio que trabalha duro pra levar até você a melhor programação, as melhores promoções, os melhores programas. É claro que a gente tem os melhores e mais fiéis ouvintes que curtem e seguem a Metropolitana nas redes sociais e que principalmente ouvem a rádio que fazemos pra vocês com carinho, dedicação, profissionalismo e respeito. Parabéns ouvinte Metropolitana, essa conquista é nossa e só acontece aqui. Metropolitana, a número um do público jovem. Metropolitana. E aí E aí E aí E aí E aí